O Azul Espato Branco chega à sétima rodada do Paranaense. Nesta quinta-feira, o time recebe o Maringá no Estádio Os Pioneiros. Na rodada passada, a gralha foi superada no fim do jogo contra o Operário. Derrota amarga, mas o campeonato não para. Agora é projetar o confronto contra uma das melhores equipes da competição. É um jogo que vale muito, né? Então a gente sabe que jogar dentro de casa, a gente tem que voltar a ter nossa identidade e reagir para buscar a vitória. Vamos pegar um adversário difícil, líder do campeonato, uma equipe agressiva, uma equipe que tem uma imposição forte, mas nós temos que fazer valer ao mando, deixar os nossos atletas também com uma recuperação boa, estar com o nosso nível de concentração alto para fazer um grande futebol. O departamento médico vetou o atacante Vieira e ainda os atletas Milen e Giba. Estão fora do jogo. Por outro lado, Edinho, contratado junto ao Fluminense, já foi liberado e tem condições de estrear. A partida está programada para as 20h30 no Estádio Os Pioneiros. Segundo a direção, mais de 1.800 ingressos foram vendidos. E o Azures defende a invencibilidade em casa. Até agora, em dois jogos, um empate e uma vitória.